Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando mais um dia, terça-feira, hoje. É, vou cortar uma manga aqui pras crianças. O Gabriel e a Helena querem manga. Tô cortando. E a gente? E, oi. São 20 horas que eu não me olho, gente. Eu dei 17 horas, porque 11 e eu acordei às 5 horas. E hoje eu também acordei 5 horas. 5 horas da manhã, né? É. Aí depois ela volta a dormir. Só que daí, ontem, eu tava assistindo no quarto da mãe e do pai. Daí, teve uma hora que eu tava com sono, assim. Daí eu só fechei o olho pra não dormir. Daí, mas eu dormi. É que eles tão com sono de... 7 horas. Eles não, a Helena, principalmente os outros, a gente já meio que regulou o sono. A Helena tá meio com sono desregulado ainda. É porque eu andava acordando só 10 horas. Daí, agora eu acordei 3 vezes às 5 horas da manhã. Só que na outra vez que eu acordei 5 horas, foi a hora que, na verdade, eu não acordei 5 horas. A gente anda desconfiado, que é porque fica quente ali onde ela dorme, né? Mas é porque, assim, ó. Nunca deu um ano tão quente como tá dando esse ano. Nunca, assim, gente. Não lembro. Se dava, às vezes, era um dia só. Um dia, dois dias. No outro dia já tava fresquinho. O ar-condicionado aqui da nossa casa sempre ficou gelado. Gelado, assim. Porque não era tão quente. Agora, esse ano, tá muito quente. Muito quente. Tá todo dia dando, assim, 35 graus, que é uma temperatura aqui pra Joinville, assim, bem alta. Com sensação térmica de mais de 40. E tá a semana inteira, assim, tá vários dias, assim. E é muito... Tá muito quente, né? E a gente acha que o ar não tá vencendo. Realmente, essa noite, até fiquei com calor no quarto. Achei que o ar tava congelado. Até coloquei no ventilar pra ver se tava congelado. E não era que o ar tava... A noite tava quente mesmo e não refrescava. Nos outros anos, a noite chegava, assim, abaixava a temperatura legal, assim. Às vezes até dava trovada no final do dia. Esse dia tava muito quente. A noite ficava meio fresquinha, assim. Máximo, assim, ó. 25, 24 graus. Não tão quente. Mas essa noite tava quente. Tava 30 graus. Assim, nunca tinha dado 30 graus à noite, assim. Então, tá sem condições esse ano, gente. Esse ano, a gente tá... Aí, o que que o Dan teve a ideia? Ele teve a ideia de pintar o telhado com uma tinta que não esquenta, sabe? Que não esquenta, não. Que não absorve o calor. Uma tinta que repele o calor. Daí, ele já conversou com o pai dele. Aí, o pai dele vai vir aqui sábado pra poder pintar o telhado com essa tinta, né? Que ela não... Que ela repele o calor. E daí, não vai ficar tão quente o telhado. E a casa por dentro não vai ficar, assim, tão quente também. Tipo, o ar-condicionado vai dar conta legal. Porque os outros anos o ar sempre deu conta legal. O quarto das crianças refrescava um monte. Eu dormia de coberta, assim, de frio no verão. Mas esse ano... Literalmente, esse ano tá fogo. Oi, gente. E ainda eu que durmo na bilhete lá em cima, ainda tenho que suportar esse calor. Porque lá, meu... Lá fica quente, né? Porque lá é perto do telhado. Aí, se o telhado tá quente, lá vai ficar quente também. Mas aí, a partir de sábado, vai começar a ficar fresquinho lá. Porque o ar não vai mais ficar tão quente o telhado. O problema é esse telhado, né, gente? Que absorve tudo o calor. Aí, fica, tipo, muito quente dentro de casa. E sem condições de refrescar. Ontem, na temperatura do ar-condicionado... Que o ar-condicionado tem um termômetro, né? No termômetro do ar-condicionado, aqui dentro de casa, tava 31 graus. Dentro de casa. Então, assim, ó. À noite. Isso, à noite. Então, antes da gente ir dormir, né? Antes da gente ir dormir, o ar-condicionado tava desligado lá em cima. E daí, quando eu olhei, a temperatura é 31 graus. Então, assim, muito quente. Crianças, a manga tá cortadinha aqui. Vocês dois se dividem. Se dividam. Porque eu acho que um não dá conta de comer uma manga sozinha, né? Daí eu fiz uma pros dois. Rafaela vai fazer uma... Então, assim, eu vou te mostrar. Rafaela... Nossa, quando eu tiver arrumada. Não, tem que... Tá. Quando eu tiver saindo, eu mostro daí o cabelo antes e depois. Daqui a pouco eu mostro como ficou, como tá o cabelo da Rafa agora. E como vai ficar. Não vou mostrar agora que ela tá... Acabou de acordar. Não quer aparecer. Mas ela vai fazer uma transformação hoje no cabelo. Por isso que é bom ter cabelo, assim, bem naturalzinho, assim, mais claro. Meu cabelo não dá pra pintar, na verdade. Eu já tentei pintar meu cabelo de loiro. Só que o meu cabelo nunca abre pro loiro. Ele sempre abre pro ruivo. Porque o fio é muito escuro, muito grosso. Mesmo natural. Mesmo o meu cabelo natural não sendo tão preto, assim, que esse que eu pinto, né. Mesmo assim, ele nunca abriu o loiro bonito. Eu não nasci pra ser loira. E... E pele fria só combina pro loiro, se o loiro fica bem bege, né. E o meu, mesmo com aqueles produtos bons, não ficou, assim, puxado pro bege. Ficou... Meu cabelo sempre puxa meio pra alaranjado, assim, assim. Sempre puxa pra uma cor quente. Mas... Daí não combina. Não combinou comigo. Não combinou com a loira. Não ficou legal. Bom, gente, então. Hoje é dia de faxina aqui na parte de cima, né. Quartos e banheiros. Eu tô meio sem produto de limpeza. Porque eu não fui no mercado essa semana. Nem semana passada. Faz duas semanas que eu não vou no mercado. Não fiz compra do ano. A primeira compra do ano eu não fiz ainda. E eu acabei ficando sem produto de limpeza. E não consegui ir lá comprar. Então eu vou usar. Vou usar o que eu tenho, na verdade. Que não é muita coisa. Tenho esse desinfetante de superfícies. O SIFI. Detergente. E que boa. E também eu peguei uma essência de citronela. Porque pra passar no chão. Eu vou usar detergente com água. E um pouquinho de essência. Pra dar um cheirinho. É o que eu vou limpar a casa hoje, gente. Porque eu não fui no mercado. Então eu tô bem sem produto de limpeza. Eu vou me virar com aquilo que eu tenho, né. À tarde eu vou junto com as crianças no mercado. Tô tendo que levar as crianças pra tudo quanto é lugar, né. Porque não tem aula. Então, aonde eu vou, eles não tão indo comigo. Até vou comprar o material escolar. Gente, cês viram, né. Sufo. Comprar. Ah, o Gabriel é tranquilo. O Gabriel agora é a Helena. Tudo tinha que ficar convencendo ela. Tipo, negociando. A Helena é uma boa negociadora. A Helena é uma boa negociadora. Isso que eu tô espirrando aqui é Kiboua, gente. Já tô com esquimada com Kiboua. Pra tirar esse cifre aqui pra um box que seria muito mais fácil, né. Eu não tô usando o chuveirinho, porque ele tá estragado. Graças a Deus, a gente nunca teve um chuveiro bom de chuveirinho. Nunca. Ele sempre dobra a bandeira e não sai nada. Eu não sei se a gente não sabe instalar chuveirinho o que é. Parece que nunca deu certo. Eu não sei se a gente não sabe instalar chuveirinho. Eu não sei se a gente não sabe instalar chuveirinho. Mas queimando eimando. Se a gente só vai sentindo pra casa. Pronto, gente Box limpinho Agora eu vou passar um paninho no vaso Vou passar um paninho na pia ali Onde eu passei água sanitária, né Agora eu vou tirar um paninho com detergente Então, na minha misturinha Na minha misturinha lá do balde Eu coloquei um pouquinho de essência de citronela Um pouquinho de detergente E um pouquinho de água sanitária Vou colocar água ali E daí vou passar, né Começar a passar no chão aqui, mas antes tem que passar o respirador Eu gosto de andar com balde Com todos os produtos dentro Porque daí é mais fácil pra eu levar muita forma Pra eu levar pra cima e pra baixo Ficou uma misturinha bem boa Tá bem cheirosa Tá cheirosa por causa da essência de citronela, né É bom que a essência de citronela espanta Mosquito, mosca Bichinhos, assim Eu gosto de... Agora eu gosto de sempre colocar um pouquinho de essência de citronela Na água que eu vou passar no chão Porque os bichos não gostam do cheiro da citronela, né Isso é perfeito, ó Ultimamente eu tenho preferido um walker porque o walker é mais leve A diferença dos dois é que o seguito tira mais pelo O seguito sai todo pelo, assim Do cachorro, do gato, sai tudo Esse daqui ele não tira tanto pelo É que o seguito é meio que uma borracha, né Mas quando eu passo o aspirador antes Não tem problema, tipo, todos vão pegar lá Mas se eu usasse só a vassoura eu ia preferir o seguito Até mais A mesinha aqui ela suja muito de maquiagem, né, que a gente se maquia aqui em cima. Então eu tiro tudo com cifre também. Tinto com cifre aqui e fica bem limpinho. Esse aqui pode ir pro lixo, porque não é mais legal. Eu quero ir pro lixo. Essa porta aqui ela tá bem descascada, porque o toalha ele bate nela. Você tem cachorro dentro de casa? Pra que que a cachorra dentro de casa? Tem nojo, não sei o que lá. Primeiro que o toalha é limpinho. Segundo, que ele não é, apesar de ele ser grande, gente, ele é um cão de companhia. Quem vai ter um American Bulley, quem tá pensando em ter um American Bulley, tem as duas opções. Ou tenha ele dentro de casa, com você, porque ele é um cachorro, que ele é de companhia, ele se sente muito sozinho e ele não gosta de ficar sozinho. Muitas vezes tem ansiedade de separação. Ou tenha ele com você dentro de casa, ou arrume outro cachorro pra fazer companhia pra ele. Como a gente não quer ter dois cachorros, porque, né, é gasto e tudo mais, não é só ter um cachorro que tem que levar pro veterinário, tem que dar vacina, né, 400 reais só de vacina por ano. E mais a ração, tudo então, assim. Nossas condições é ter um cachorro só. Então a gente tem que ter ele dentro de casa junto com a gente. Não dava porque ele ficava muito ansioso, ele chorava muito, ele comia parede, ele comeu o banco da moto do Donda, tinha uma... Ai, como é que... PCX, 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 uma moto da Honda, assim, naquelas, tipo, o Scooter, né, e o Gabriel, o Gabriel e o Thor comeu todo o banco da moto. A gente sabe que o cachorro, quando é filhote, ele apronta, né, só que a partir do momento que a gente começou a deixar ele dentro de casa, ele não aprontou mais. Gente, ele não ruía nada, nada, só de estar junto com a gente e da gente estar brincando com ele, porque ele era filhote, então a gente acabava brincando mais com ele dentro de casa e tal. Melhorou a ansiedade dele em 100%. Então a gente chegou à conclusão de que ele ruía tudo no quintal e destruía tudo por conta de estar sozinho, de estar entediado, de ansiedade, coisas assim. Então, depois daquilo a gente começou a deixar ele com a gente dentro de casa. O nosso pensamento, primeiro, era, assim, deixar ele na rua, ter uma casinha pra ele no quintal e tudo mais, igual o cachorro normal, né. Só que daí a gente viu que não funcionou. Aí eu fui pesquisar muito sobre a raça, né, sobre o American Bullying. E realmente tudo o que eu li era a personalidade dele, tipo, não fugiu nada do padrão. Eles são cães que, eles gostam muito de companhia, então é um cão de companhia. Não é um cão que serve pra guarda, porque ele é muito amigável com as pessoas, com os seres humanos. Ele não se dá muito bem com outros animais, e é verdade. Ele até se dá bem com o branquelo que foi criado desde pequeno, mas, assim, cachorros que às vezes aparecem ali na frente do quintal, ali na frente do portão, tudo, ele não se dá bem. Uma vez eu fui passear com ele, né, e um cachorro atacou ele, e foi, assim, a coisa mais horrível do mundo, assim, quase saí toda mordida. Quase saí mordida da briga, porque eu fui separar, peguei ele no colo e tal, ainda bem que ele era mais levinho na época, né. Mas, é um cão que, com as outras pessoas, ele é amigável, ele gosta de agradar, é, tudo quanto é pessoas que vêm aqui em casa, assim, às vezes é a primeira vez que ele vê a pessoa. Mas ele sempre tenta agradar a pessoa, ficar lá vendo o pé, ficar querendo pular, pra, assim, tipo, dizer quem tá a gosto que gosta de pessoas. Então, é um cão amigável, ele não serve pra guarda. Ele é um cão de companhia gigante, gente, é isso, é como se fosse um pudom gigante. Não vou dizer um pincher, porque o pincher ainda, acho que, serve mais pra guarda do que o American Bull. O American Bull, ele não serve pra guarda. Então, assim, quem tem, sem ter, né, um American Bull, ele não é Pitbull. A personalidade é diferente. É um parente distante do Pitbull, ele tem um pouco de características do Pitbull, com uma força na mandíbula e tudo mais, mas é um cão amigável, é um cão pra família mesmo, pra ter dentro de casa. Então, não é nojento ter ele dentro de casa, ele fica mais dentro de casa mesmo. O quintal é todo limpinho, é grama e paver ali, então, é, não é um cachorro que se suja muito, entende? Então, é tranquilo. É tipo como se fosse um pudom, só que um pudom, ele fica dentro de casa, um shih tzu, só que ele é gigante, só isso. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, terminei. Casa limpa, cheirosa. Tá um cheirinho assim suave de citronela, tá uma delícia. Agora eu vou tomar os meus dois litros de água. Gente, agora eu vou arrumar as coisas pra gente ir no mercado. Vou ter que ir no mercado com os dois. Mas bem que é tranquilo ir com eles, eles até me ajudam. Só vou reforçar o meu protetor solar porque... Nossa, tá um forno lá fora, um forno. Tá tudo limpinho, limpei o banheirinho aqui debaixo também. Às vezes perguntam, ai, qual é o banheiro lá debaixo? Gente, na verdade o banheiro aqui debaixo é esse lavabo aqui no... Só tem vaso e pia, é um lavabo na verdade. Acabamos de chegar em casa. Eu agora tarde ali, limpando a garagem, limpando a garagem, sentindo o cheiro de podre, alguma coisa... Sabe, carne podre assim, sentindo o cheiro de... Pensei, meu Deus, morreu um bicho aqui. Vamos trazendo, vamos trazendo. Vou guardar primeiro as carnes. Pensando, né, gente? Nossa, morreu um bicho aqui nessa garagem. E eu limpando, limpando, limpando. Sabe de onde que é o cheiro, gente? Do lixo da vizinha aqui. Ai, Gabriel. Arrebentou essa cola, mas fez espuma. Tá, não faz mal. Traga os coletivos. Mas não pode ir. Tem mosca, gente. Mosca, mosca, mosca. Tem muita mosca ali. Eu enxergo assim. Largo, enxergo insuportável. Mas, gente, eu não sei o que aconteceu com a coleta de lixo. Que não passou nem na semana passada. E até hoje ainda não passou. Tá, desde a semana passada. O nosso lixo também tá lá na frente. Desde a semana passada. Tá com o negócio de vidro ali. Tá com o negócio de vidro. Então, gente. Fiz a maior... Fiz a maior compra da vida. Mas é porque tinha acabado praticamente tudo aqui em casa. A gente tava bem... E eu tava deixando, sabe? Eu não tava querendo ir no mercado. Então eu ficava deixando, deixando, deixando. Deve ser hoje. Tinha acabado até os produtos de limpeza, tudo. Vocês viram, né? Limpei a casa com o que eu tinha ali. Mas deu pra limpar a casa bem limpinha. A casa tá bem cheirosinha. Só tem que manter a porta fechada por causa do cheiro de podre que tá lá fora. Tipo, de manhã já tava. A gente já tava desconfiado que tinha alguma coisa aqui na garagem. Mas a gente não achou. Eu limpei a garagem. Joguei até água sanitária nos ralos ali. Porque eu percebo, às vezes, morre algum rato dentro do ralo, né? É... No esgoto. E daí pode subir o cheiro. Mas não funcionava. Não funcionava. Daí agora que eu tava indo no mercado. Que daí eu saí ali fora. Que eu olhei no lixo. Gente do céu. Nossa. Mas tadinha da vizinha. Acho que não é culpa dela. Eu acho que é a culpa... Porque não passou mesmo o caminhão do lixo. Nem semana passada. E hoje já é terça-feira. E ainda não passaram. Não sei o que que tá acontecendo. Será que a RNG quase tá em greve, gente? Ou por que que eles não passaram e esqueceram? Será da nossa rua? Acho que eles esqueceram da nossa rua. E por que que não tão passando? Ainda que o nosso lixo, assim... Não tem nada de carne no lixo. Não joga carne no lixo, assim, né? Lá, então, assim... É lixo orgânico. Mas, assim, não tem mosca lá. Não tem nada no nosso lixo. Mas o dela pode ser que ela tenha colocado... Limpado carne. Limpado peixe. Não sei. Limpado alguma coisa. E jogado o resto, assim, no lixo, né? Aí dá bicho, né, gente? Daí dá cheiro. E não dá pra ficar, assim, tanto tempo sem me alocar no lixo. Passar, gente. Tá terrível o negócio. Tá... Tá feia a coisa. Ai, então eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o que eu comprei. Esses dois pacotes de bife. De patinho. Que a Helena, ela gosta de bife. Então, é praticamente assim... A única carne vermelha que a Helena come é se é feito de bife. Ou se é feito estrogonofe. Mas estrogonofe, ela nem tá querendo comer tanto. Ela tá preferindo mais bife. Então, eu tô fazendo pra ela. Porque é importante, né, gente? Pro crescimento da criança comer, né, carne vermelha. Esse daqui eu vou deixar fora do congelador que eu vou fazer hoje à noite. Comprei meu chazinho, gente. Esse chazinho geladinho, olha, tá muito bom. Pode, pode. As crianças comparam umas besteirinhas, eu comprei um salgadinho aqui. Foi esse salgadinho. O leite, não tô tomando muito leite aqui em casa. É mais usado no café. E a Helena também no café. Então, um litro de leite dá pra quase uma semana. Detergente. Que eu usei quase todo o detergente pra limpar a casa. Eu limpar a casa praticamente só com detergente. Óleo. Creme de leite. Alho, poró. Manga. As crianças estão na onda da manga. Que bom, gente, que eles estão gostando de frutas, assim. Eu acho que aqui é geladinho. Você faz... A gente corta a manga assim, deixa na geladeira, corta bem geladinho. Esse que não é só pra manga. É um frescante. É queijo ralado, parmesão. Isso aqui é pra emergências, né? Nas férias com as crianças em casa, às vezes vão às emergências. O meu adoçante de estévia, que eu não tinha achado. Ai, gente, eu tô com uma mosca aqui dentro. Eu tenho um mojo de mosca. Tentar deixar aberto pra ver se ela vai embora. Tá doce. Vem trazendo aqui, a Helena. Vem trazendo com as coisas assim. Um suquinho de... Aí tu abre a porta pra mosca ir embora e entra mais três. Manda essa mosca ir embora. Deixa nojo. Mosca nojenta. Poucos bichos me irritam, gente. Agora a mosca é um inseto que me deixa muito irritada. Sabe ver ela voando assim pra lá e pra cá? Eu fico muito irritada com a mosca. Uma balinha. A Gabriel tá comendo a balinha fininha. Isso aqui pra colocar no vaso sanitário. Ele é daquele gelzinho, né? Que coloca. Isso daqui eu comprei pra poder colocar no nosso difusor. Que eu tenho um difusorzinho, né? É um óleo essencial. Nunca comprei do bom ar óleo essencial, assim. Tem uma loja que eu vou e eu compro essas coisinhas. Mas eu acabei com a minha citronela hoje. Aí eu tava sem essência, sabe? Eu vou colocar cheirinho na casa. Eu gosto de casa cheirosa. Então, eu vou colocar o cheirinho na casa com isso aqui. Tomatinho cereja. Bronto de alfaça. Manteiga. Eu vou colocar as coisas aqui dentro. Comprei azeite de oliva. Esse pepino aqui a gente gosta bastante. Ele é um pepino agridoce, gente. Essa mosca também. Eu vou abrir a janela aqui. Quem sabe ela sente o cheiro da carne pôr pela fora. E aí ela sai pela janela. É beterraba. Ó, Gabriel, teu suquinho. O Gabriel pediu um pequenininho. Apesar de eu ter comprado o grande, né? Meu Deus, gente. Olha. Hoje, ontem, eu dirigi um monte. Hoje eu fiz faxina. Fui no mercado. Dirigi. Se amanhã eu não tiver com dor no meu ombro, é porque eu estou realmente curada. Eu não pedi oração, sabe? Mãe, eu não cheguei a abrir sozinha. Esses sete dias lá na igreja, eu tava todo dia pedindo oração pra alguém orar por mim por causa do ombro, né? Vai aqui, né? Eu creio. Eu creio na cura. A Bíblia diz, né? Batei, batei. Eu vou usar. Aí todo dia eu tava pedindo oração. Tipo, do ombro. Aí, sei lá. Vai que eu estou curada e não sei. Eu vou saber se eu testar, né? Realmente, até semana passada eu tava com muita dor. Tava indo pra igreja até com dor. E o Deus tava vindo buscar a gente porque eu não tava conseguindo dirigir. E, tipo, de um dia pro outro sumiu a dor. Não tô mais sentindo dor. Fiz um monte de coisa ontem, hoje, né? Fiz faxina, fiz... Mexi um monte o braço, o ombro. E não tô sentindo dor ainda. Se amanhã eu não tiver sentindo dor, é porque eu realmente fui curada, gente. Deus me curou. Mas, claro, que eu vou continuar fazendo a fisioterapia. Semana que vem eu volto pra fisioterapia. Fisioterapia, bolo médico, dentre os outros que eu tenho médico, né? Fazer todos os exames, tudo o que eu preciso fazer. E fazer o que tem que fazer, né? Mas, pode ser que eu tenha sido curada. Pode ser não, porque falta de fé, né, gente? Eu acredito que Deus me curou. Ai, mosca, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Miojo pra emergências também. Nossa, a luz deu uma enfraquecida, né? Será que vai faltar luz? A gente liga esse calor, faltar luz. Eu acho que ia falar de noite. Ai, eu preciso tirar as coisas daqui. Tu que abriu esse clube social aqui, né, Ana? Ah, eu preciso dar uma paralisada aqui. Tem esse armário que tá muito desorganizado. Não tem nem onde colocar as coisas. Vamos lá, vamos. Eu gosto de guardar tudo organizadinho, assim, as bolachas, tudo. Porque quando tá organizado, você vê o que tem, né? Que às vezes fica perdido ali no meio do monte de coisa aberta, ó. Tudo aberto. Eu vou colocar esses abertos dentro do pote. E fica perdido ali, tu nem sabe o que tem, né? Pra comer. Esse aqui eu vou colocar dentro de um pote, essa desinadinha. Vou colocar tudo aqui dentro do pote. Perfeito. Parece que o pote foi feito pra tomar de novo. Ai, gente, vamos lá, vamos lá. Tá, aí o poró, que eu vou colocar aqui na pia, porque depois eu vou cortar já. Já vou deixar cortar. Aí as bolachinhas, eu mandei as crianças escolher as bolachas que elas queriam, porque elas sabem melhor, né? Elas, como daí eles pediram mais desses, é, waffer aqui e clube social. Esse aqui tá aberto também, tem que colocar no pote. As bolachinhas que estão abertas, eu gosto sempre de colocar no pote. Aí é só que as crianças vêm aqui, elas falam um pouquinho e guardam o pacote aqui. Se a gente não vem dar uma organizada aqui, vão ter creme de leite aqui. Gabriela e Helena, vão trazendo ali pra mim essa cola que eu quero guardar a cesta de bolacha. Nesse potinho aqui eu gosto de colocar no bisnaginha, cabe certinho um pote de bisnaginha, um saco de bisnaginha nesse potinho aqui. É bom que ele veda bem, ele tem uma borrachinha na beirada, né? Então ele veda muito com os alimentos. Comprei requeijão, recheve. Ai, vou guardando as coisas. Ó, a gente falou, Luiz, enfraqueceu. Acho que ela fica em banho. Hã? Eu acho que ela fica em banho. Não, se ela vem do salão, ela não vai querer tomar banho. Ela tomou banho antes de... Ai, meu Deus, aqui tinha mais carne. Ai, não, aqui é só. Batata frita, gente. Dois quilos. Tá bom pra mostrar, tá? Vinte reais, dois quilos de macaco. Ai, meu pai, meu Deus. Filézinho de sassame, filézinho de bacon e... Esse daqui é franguinho desfiado já. Ah, esse aqui é essas coisinhas de padaria que a gente comprou pra tomar café em casa. Aqui tem um chinefe, aqui tem pão de queijo. Ó, deixa eu ir lá, se mandei a desina, depois a gente tomar café. É que tem mais duas aqui. É, leite fermentado, eu comprei dois, três. Aí, comprei essa uva aqui. Essa uva é bem gostosa, vou deixar aqui pra higienizar. Mais bolacha, mais bolacha. Aqui, bolacha pra umas... Um mês aqui. Calma, assim. Essa daqui, as crianças gostam, eu comprei dois. Pena que vem tão pouquinho, né? Podia vir mais. Esse aqui, gente, é muito bom. Eu comprei pra levar pra praia, aquela vez. E a gente comeu esse aqui, tipo, todo mundo gostou. Só o Gabriel e a Helena que não gostaram muito. Mas eu comi muito esse aqui. Por quê? É um bolachão, gente, de... É um... Chama-lhe, esse foi de um mata-fome. Eu gostei dessa bolacha lá. Gostou? Eu não. Eu gostei. É tipo um bolachão mata-fome, sabe? Ele é um pãozinho de mel, um pãozão de mel. Só que não tem a cobertura. É só... Ele tem mel dentro, né? É feito com mel. É um bolachão de mel. É muito bom pra tomar com um cafezinho, assim. Eu comi só esse aqui lá na praia, praticamente. Aí eu comprei um pãozinho integral. Esses temperinhos aqui eu gosto, sabe? E esses tempero magico. E aqui tem esse... Ah, um macarrão. O que a mãe comprou? Comprei um macarrãozinho, desse de gravatinha, que eu queria fazer hoje à noite. Um macarrãozinho de gravatinha, assim. A mãe vai fazer com molho branco, que eu meio gostoso. A mãe vai fazer com molho branco. Tem mais coisa de pagadinha. Mais coisa de pagadinha. Doce de leite saía mais barato. Comprar o potão, assim, saía 4 reais mais barato. Tipo, pô, mas é lá 4 reais. E vinha mais, né? Isso aí é mais barato comprar um potão, assim, do que comprar um potinho pequenininho. Aqui em casa, como vai bastante doce de leite. Banana! Banana vai muito aqui em casa. Principalmente com as crianças em casa, o dia inteiro. Eles comem bastante banana. Eu não sei se vocês perceberam, mas... Tanto a Lena quanto o Gabriel deram uma engordadinha nas férias. Que bom, né? Aqui na escola, as crianças parecem que não comem direito. O Gabriel mesmo disse que na hora do intervalo ele não comia. E ele ficava brincando. Aí a Lena levava o lanche dela e dividia com todo mundo. Tipo, comia um pouquinho e todo mundo comia o lanche dela. Daí... É porque ela é caridosa. É, ela é caridosa. Ela é caridosa. Ela dividia com as amigas, só que dela ficava assim comer, né? Daí... Às vezes eu mandava a mais pra ela poder dividir com as amigas e sobrar pra ela comer. Só que, às vezes, eu mesmo levando a mais, as amigas comiam, acho que mais do que ela. Eu não comia muito na hora do intervalo. Eu tava andando sem fome, né? Mas eles deram uma engordadinha agora nas férias. Tem que aproveitar, né? Engordar nas férias, porque depois vão pras aulas aí... Aí é tudo aquela coisa de novo, né? Acho que é isso. Ah, faltam os produtos de limpeza, né? De produtos de limpeza, eu comprei... Ah, e 5 litros desse Girando Sol de glicerina. Eu gosto muito dessa marca aqui, Girando Sol. Gosto tanto do amaciante deles, que é muito cheiroso. E do lava-roupa também deles. Eu gosto de qualidade e eu acho barato. Aí comprei também... Limpa-piso, eu gosto de usar esse Ajax de limão. Eu gosto de cheirinho de limão da casa, assim. Dá um cheirinho de limpeza gostoso, né? Esse Veja Multiuso, pra limpar superfície, né? O álcool também, pra limpar superfícies. Álcool 70. Vocês sabiam que... Vão começar a tirar esse ano agora os álcool 70 do mercado. Só vai poder vender em farmácia. Porque diz que pode causar muitos... O 70 pode... Pega fogo mais fácil e pode causar acidentes. Então, eles proibiram usar... Vender no mercado o álcool 70. Querem deixar, tipo, mais difícil pra população, né? Pra prevenir acidentes. Mas eu nunca tive acidente com o álcool 70. Mas também tem que saber usar, né? Mas eu prefiro o álcool 70, porque o álcool 70 é o único que... Ele mata as bactérias e vírus e germes. Ele é hospitalar, né? Vírus hospitalar. Eu acho que fica mais... Nem que a gente fique assim, ó... Com a certeza de que tá limpinho, não sei. E aqui, esse Veja Limpa Vidros. E é isso. De produto de limpeza é isso. O negocinho de colocar no banheiro, que eu já vou colocar agora, que o banheiro tá limpinho. Vou colocar um desse. E esses aqui já vou colocar na tomada pra casa ficar cheirazinha, gente. Casa limpa e cheirosa. E é isso aí. Vou terminar de guardar as coisas aqui. E já vou editar esse vídeo. Então eu tô terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam pra me ajudar. E até amanhã, gente. Beijo. Tchau. Tchau.